Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, nega eliminar a município de Cuiabá contra possível mudança no projeto de transporte intermunicipal. Na eliminar em mandado de segurança, a Procuradoria do município narra que em 2009 a cidade de Cuiabá, ao ser escolhida como uma das sedes para os Jogos da Copa do Mundo FIFA 2014, recebeu, entre as exigências do comitê organizador do evento, a necessidade de melhoria da mobilidade urbana. Com isso, foi iniciado o procedimento licitatório para o desenvolvimento de uma linha de transporte público intermunicipal com a utilização do veículo leve sobre trilhos, o VLT. No entanto, a obra que deveria ficar pronta em março de 2014 não chegou a ser concluída por causa de uma série de questionamentos judiciais. A capital matogrossense alega que um novo projeto estaria em andamento sem qualquer participação dos municípios interessados, Cuiabá e Várzea Grande. Em substituição ao VLT, o projeto de um ônibus de trânsito rápido, BRT, teria sido anunciado pelo governador do estado em entrevista coletiva à imprensa. Ao rejeitar eliminar no mandado de segurança para paralisar possível mudança na política pública do transporte intermunicipal, o presidente do STJ ressaltou que o município apenas supõe, por notícias da imprensa, que o governo do estado do Mato Grosso poderá realizar a mudança. Para o ministro Humberto Martins, não está comprovado qualquer ato coator concreto corrigível pela via do mandado de segurança. Ele destacou, no entanto, que posteriormente, diante de um ato concreto, possa haver a devida impugnação judicial. O presidente do STJ ordenou a notificação do ministro do Desenvolvimento Regional para que preste informações no prazo de 10 dias e determinou ciência à Advocacia-Geral da União para que, havendo interesse, ingresse no processo. Após esses procedimentos, o mandado de segurança segue para a análise do Ministério Público Federal antes do julgamento do mérito, sob a relatoria da ministra Assuzete Magalhães.